Era domingo Na carreirada lá na cancha do tio Bento Eu tava cento por cento já com o rei na barriga Mas o cavalo que eu joguei tava estropeado E eu saí mais contrariado que burro comendo ortiga Na domingueira lá na casa do mesquita Tinha uma prenda bonita do agente perder o tato Pois o pai dela já fez eu sair comprido Fazendo mais alarido do que namoro de gato Fiquei chulhando que o velho se descuidasse E aprofandango eu voltasse com todo jeito e cuidado Roubei a moça e levei junto comigo Fui encostar o imbigo na mesa do delegado Fiquei chulhando que o velho se descuidasse